Então vamos lá Aqui a gente vai fazer a seguinte questão Pra gente achar as extensões no TP1 e no TP2 A gente vai pegar o menor valor de resistor Que é o R101 Ele equivale a uma equivalência Correto? E o R100 vale a duas equivalências E o R102 vale três equivalências Somando, vai dar um total de uma Mais duas, três Mais três, seis Um total de seis equivalências Então a gente vai pegar a nossa tensão de entrada Que a gente falou nas aulas anteriores Equiparada a uma bateria, um CI Um componente que está emulando essa tensão aqui pra gente Então temos 12 bolsas de entrada de tensão Vamos dividir pra seis equivalências 12 dividido por três Por seis Dois Será dois bolsas de queda de tensão Para cada equivalência Tá bom? Então se o primeiro ele já tem Dicar aqui duas equivalências Então ele vai ser duas vezes por dois Total de quatro equivalências Nossa tensão de entrada é 12 Menos quatro Oito Oito A nossa tensão no TP1 Será oito volts Tá? E aqui no R101 Ele equivale a uma equivalência Que são dois volts, correto? Correto Oito menos dois Seis Seis Então mostra o TP2 Será Seis Seis volts Que é O resultado da equivalência Que realmente também vai dar Três Equivalências aqui Que é um total de dois pra cada Duas vezes três Seis Certo Vai ser Chegando a zero aqui Tá bom? Gente, agora o que que eu quero aí com esses resistores aí? Então Eu dei um resistor para cada um de vocês Os multímetros Atuais Atuais não Todos os multímetros Deixa eu pegar um aqui Deixa eu pegar os dois modelos aqui Normalmente a gente começa a trabalhar com esses aqui, né? E esses multímetros aqui A gente Entende com facilidade Trabalha com facilidade com eles, né? Então na escala de resistência Hoje eu vou pedir a vocês Para vocês treinar resistência Por quê? A resistência vai fazer com que vocês Só aprendam ali Saber cada equivalência De cada resistor desses aí Que eu dei para vocês Agora vamos lá Aí tem resistores de 100 ohms Tem resistores de 1K ohms Tem resistores de 100 ohms 4.7K Então tem resistores de cada valor O que é que eu quero nesse treino? Por que é que vai facilitar isso aí para mim Nas aulas de esquemas? Se você realmente chegar em casa E treinar essas resistências aí Quando a gente estiver no treino de esquema de placa Em placas reais A gente vai começar A gente não perder tempo Em saber que tem que medir a resistência É onde medir A gente já vai saber como é que é Na escala de resistência Então é lá Onde tem a letra grega ohms Tá? Agora o que eu vou dizer Que eu vou dar a vocês é o seguinte Tem resistor aí de 100 ohms 100 Ele vai lendo a de 200 ohms Correto? Ou lê em qualquer outra escala aqui 100 ohms Mas se eu tiver um resistor de 4K 4,7K ohms Ele vai lê em 2000? Não Não vai lê em 2000 Então no motivo dos senhores Vocês vão ter que botar em 20K Para fazer essa interpretação aí Isso senhores Resistência Se for em outro circuito Não brinda Enquanto vocês não souberem ainda Como fazer essas medições Tá? Mas Na resistência Você ainda pode Entre aspas Errar na hora de medir Capacitância não se erra Porque você pode perder o seu equipamento Tá? Se você botar um Um capacitor Grande Numa escala baixa Você pode perder o seu equipamento Tá? Então na resistência Vocês não vão errar O conselho que eu dou É vocês testarem do maior valor Para o menor Para achar qual o valor Dos resistores dos senhores A princípio Hoje Para vocês Vocês pegam o resistor Que eu dei a vocês Se quiser pegar uma etiquetinha Daquela de preço E bota um valor em cada um Só para vocês saberem qual é aquele resistor É, bota uma etiquetinha E bota assim Ah, esse aqui é de 100 ohms Esse aqui é de 4.7 Esse aqui é de 100K Esse aqui é de 1K Aí bota ali E marca eles aí Por quê? Amanhã eu vou pedir a vocês Para vocês já partirem Para o treino De tensões Não vou pedir para vocês Fazerem isso em casa hoje Para não complicar tanto Hoje vocês vão primeiro Só conferir as resistências De cada resistor Desses aí Que vocês estão levando Amanhã A gente vai começar A dar essa noção aqui E como que vocês vão medir Vocês talvez Não tenha ainda A fonte de alimentação Quem tem, beleza E aí você vai colocar Positivo e negativo E vocês vão conferir Esse estudo nosso aqui De tensões Nesses pontos aqui Vocês vão passar A conferir Essas tensões aqui É o que vai ocorrer Nas platas De celulares Isso aqui eu estou fazendo No multímetro, né? No multímetro Testar a resistência Hoje Por gentileza Se possível Vocês fazerem Isso aí Teste Conferir as resistências Dos resistores Amanhã A gente vai Ou soldar Ou amarrar eles ali Para conferir Já as tensões Neles Eu não vou pedir Vocês fazerem hoje Porque vai ser muita coisa Mas se vocês Só conferirem Somente as resistências Já está bom Para quem não tem A fonte de alimentação Eu vou ajudar também De uma forma Para vocês poderem Conferir isso aí Também O que a gente vai fazer Eu vou pegar Uma fonte Qualquer De tomadinha De aparelho Uma fonte Que vocês tiverem De um 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 roteador Que queimou Carregadorzinho É Qualquer fosinha De 12 De 6 De 9 O que tiver Mas o que tiver Se vocês tiverem Uma de 12 Vocês vão praticar assim Com a entrada de 12 E os resistores Aí vocês vão ver Na real Por exemplo Eu dei 3 resistores De cada para vocês Por exemplo Se foi 3 resistores De 100k ohms Ele vai dividir As tensões iguais Igual O nosso estudo aqui Aí o que vocês vão fazer Se tiver resistores De 10k Aí vocês botam Um de 100 São 10 equivalências Aí se vocês tem Uma tensão de entrada De 12 E tem 12 equivalências Então vocês vão começar A conseguir Conferir aqui Aqui vai derrubar 10 Então aqui vai ter Quanto? Se vocês tem 12 Aqui vai ter 10 volts E aqui vai derrubar Mais 1 Aqui vai ter Não, aliás Aqui vai ter Menos 10 Vai ter 2 E aqui vai ter Menos 1 E aqui vai ter 1 1 volts Entendeu? 10 É isso aí Aqui vai dar 2 E aqui vai dar 1 Então vocês já vão começar A ver na real O sentido Do teste Das quedas De tensões E depois a gente vai Aí daí a gente já Começa a testar O restante Que já vai ser mais fácil E o resistor É o menor Componente Na placa de celular É o resistor A maioria das vezes É ele Raramente tem Um capacitorzinho Do tamanhozinho Do resistor Nenhum Tem Mas o resistor Ele persiste Por ser o menor Então ó Temos aqui O multímetro É Ele Você precisa Conferir a escala Para poder medir Igual a esse aqui Ah 60K Ele vai medir lá no 200 No 20K Ele não vai medir O de 20K Só vai medir Até 20K 5K 6K 6,8K 4,7K Então você vai conferir No de 20K E se você botar em 2000 Que é 2K Você não vai conferir O de 4K Correto gente? Então isso é mais Para você Que nem o celular Eu só sei Olhar essa parte aqui Então agora você já vai saber Essa Por essa oportunidade Que vocês estão tendo aí Tá? Então olha aí O resistor é de fio O resistor é de carro Lá na placa senhor É um pouco mais difícil? É É Tem que encostar as pontinhas certinhas? Tem Tem que estar bem firme? Tem Mas se você firmar demais Você quebra? Quebra Então aí não Aí eu só quero que vocês Aprendam o conceito De medir De entender Aonde vocês tem que ir Tá? E amanhã a gente começa A medir as tensões Nos resistores Aí vocês possam Esse caso Por gentileza Que aí Vocês já vão estar associando A prática Com a nossa teoria Já de cara Esse multímetro aqui Senhores É um multímetro Um pouquinho mais avançado Tá? Porque tem multímetros baratos Também Com essas funções Que é a alto range Ele vai ler automaticamente A resistência Que a gente colocar Tensão Tensão alternada Tensão contínua Milivolts E aqui resistência Então ele em resistência Qualquer resistência Que colocar Ele vai ler Tá? Ele vai mostrar Pra gente Qual que é Vamos fazer um teste aí Bota aqui Um do lado Do outro Um segura O outro Deixa eu ver Vamos lá Vamos ver qual é Olha lá 9.81k ohms Esse aí é um de 10k ohms Tá? Sempre dá um pouquinho a menos Tá gente? Os resistores Sempre dão um pouquinho a menos Porque eles tem uma percazinha Nas tensões Quando vocês forem conferir Também acontece isso Sempre dá uma percazinha Ali na hora de medir Mas o 9.81k ohms Ele é um de 10k ohms Então esse multímetro aqui Ele automaticamente Leu a resistência desse aí Então esse aqui Eu só iria conseguir ler Se ele tivesse No de 20k ohms Se ele tivesse no de 20k ohms Se eu colocar no de 200k ohms Ele não vai ler Ele vai dar zerado Ou aberto Aqui também Então ele vai ler no de 20k ohms Tá bom gente? Isso é só mais pra gente associar Ele não lê Ele fica no zero Vai dar open load Oh L Ele não vai entender Quem tá ali Não vai entender Entendeu? O nosso valor Tá menos um É Alguns é Depende de como Que é a configuração Feita pelo Aí é aqui que eu tô falando Pra quem não tem a ponte Conseguiu uma pontezinha Dessa funcional Que você porta Se você tiver um jacarezinho Vamos ver se eu tenho aqui Dois jacarezinhos aí Pra cada um E eu dou pra vocês amanhã Aí vocês vão Emenda um lado positivo E outro lado negativo O vermelhinho positivo E o preto negativo Aí Nos resistores Você bota Três resistores Ou solda Ou emenda Bem forte Aí vocês vão começar A testar as tensões Mas isso é pra amanhã Tá bom? Como hoje é a primeira aula Dos senhores Aí amanhã a gente já começa A criar essa Essa ideologia Gostou, cara? Gostou Qual a opinião de vocês? Eu gostei Mas é chato Chato, né? Chato, né? Cara, mas é assim, cara Tipo assim Se eu deixar Se eu não for chato Realmente Eu considero isso Se eu não for chato É Tipo assim Acontece Do cara Também gostar Dessa facilidade Deixar por isso mesmo E vai passar batido Tá bom? Não é nada Então é isso aí Pode dar de porro mesmo É isso aí Pra saber vergonha Pegar no pé mesmo Então, gente O curso é até meio-dia Já é quase uma hora da tarde Ai, Jesus Meio-dia e meio Filão, muito obrigado Tá cá Achou, vamos lá É no cartão? Não Deixa eu pegar a maquininha Ô, Lohane Me dá a maquininha, por favor? 2 horas e 44 minutos de aula É